Música Ao som do eletrofunk, vira pro Snoop music agora, mulher, por favor, vira pra ele, naquele pick, naquele pick, vem assim, só o bumbum que balança, 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 o bumbum Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança O Snoop de Mills que vai falar agora, hein? Pra toda mulherada aí do eletrofunk, se liga só Não vale colocar a mão no joelho, não vale colocar a mão na cintura Não vale colocar a mão na parede Que ele pique, quando o DJ Snoop mandar E aí Snoop de Mills? Vai! Só Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança Só Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança, Bumbuk balança Abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta E nesse desafio perde a primeira que cansa Abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta Abaixa, levanta, e nesse desafio perde a primeira que cansa Para não meninas Só bubu que balança Olha só